O Ministério da Estrutura começou em 2019 com 11 empresas públicas vinculadas ao 27, 8 companhias lotas, EPL, Palet e Infraer. Nós vamos entregar no ano 7 empresas públicas. Isso porque nós estamos racionalizando o Estado do Respeito, não diminuindo. Queremos buscar eficiência. Queremos contar com o efetivo e o recurso humano qualificado, capacitado, em todos esses órgãos e aqui no dia de hoje, em especial, destacar a Palet e a IPM, com engenheiros, administradores, com a equipe de economistas, dentre outros, que fazem a diferença no país. Eu acredito no serviço público, eu acredito na Infraerciar e hoje em um fundo especial. Parabéns a todos que passam parte desse processo. Parabéns àqueles que nos ensinavam, que foram nossos mestres. Parabéns àqueles que foram conduzindo a Infraerciar. Que possamos continuar cuidando desse futuro, um futuro de progresso, um futuro de um Brasil gigante.